Fala galera, eu tô falando, se inscreve no canal pra quem não é inscrito, deixa aquele like nervoso pra se dar noz Então galera, eu tô falando, eu vou abrir o outro canal, porque eu formatei meu celular E apagou todos os vídeos galera, ele formatou o celular dele, aí apagou os vídeos Mas tinha postado, apagou e apagou a conta, ele esqueceu a senha da conta Aí ficou difícil galera, aí teve que abrir outro canal no Youtube E aquele canal antigo, nossa, nós já ia mudar o nome do canal Só que aí perdeu a senha e deu pra mudar Aí nós abriu outro canal novo já com nome que nós queria mudar naquele outro antigo Então é Amigos da Vila esse galera Por que Amigos da Vila? Porque ele grava muito moleque com nós Daquele Big Vlog lá, quem é inscrito aí já viu o Big Vlog Big Vlog Part 1, Big Vlog Part 2 Foi uns 4, 6 moleques junto com nós Aí não dá, aí fica difícil, aí os negros já tá reclamando Aí Pedrinho, Pedrinho Oliveira, isso que você só fala, só você que fala, o Pedrinho não fala Aí eles vão me mudar o nome do canal Aí o nome do canal vai ser Amigos da Vila, beleza galera? Tem alguma coisa pra falar pra vocês? E se vocês gostaram desse nome aí? Pode mudar aí também, né? É, põe um comentário aí Comenta aí se vocês não gostou, mais troca aí Comenta aí o nome dentro aí, sei lá Fala aí pra você tá mudando o nome do canal aí, pode falar aí galera E eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar E se você fizer o que nós faça e nós não fazemos isso aí Então galera, ó, nós vamos postar dois vídeos por semana É, dois vídeos por semana, aí você vai postar no canal Mas já se inscreve aí galera Se inscreve que o canal é novo, é outro canal, tá galera? E nós tá pensando aí de pegar aqueles vídeos Não sei se vocês colaboram com nós aí Comenta aí se vocês viram fazer isso ou não É, pegar o vídeo daquele outro canal antigo E postar nesse agora Os moleque tão falando é porque não viram, mas Tão vendo aí ainda, beleza galera? Quem não, e quem não foi inscrito no canal Ninguém é inscrito ainda, né? Porque o canal é novo Já se inscreve aí, beleza? Se inscreve aí, deixa teu like nervoso Para nós ainda vai estar postando dois vídeos por semana aí, beleza? Fechou? E é nóis, valeu e fui! Tum, 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 tum O que é isso?